Sinto muito, Esau. Mas não houve nenhum sinal do maldito do seu irmão depois de todos esses dias. Parece que ele... Que ele evaporou. Simplesmente sumiu. Gostaria muito de pensar que ele tenha morrido mesmo. Que as feras, os abutres, tenha comido todo o corpo dele. Mas não adianta, eu não vou conseguir sossegar enquanto eu não vejo a cor morto com meus próprios olhos. É bem improvável. Mas se ele realmente conseguiu seguir viagens, já deve estar chegando em Padara uma hora dessas. Tem razão. Isso é bem difícil. Mas a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Depois eu penso o que eu vou fazer em relação ao impostor. Por enquanto eu tenho uma coisa muito melhor pra me distrair. O que é? Eu tô aguardando ansioso por algo que eu pedi e que já deve chegar nos próximos dias. Conta logo pra gente, Esau. Ei! Deixem de ser curiosos. Muito em breve vocês dois e todos vão ficar sabendo. Vida longa ao Senhor Isaac, o filho de Abraão e a toda a sua casa. Onde está o grande patriarca? Sou eu. É com grande prazer que anuncio, diretamente do Egito, a chegada de seu irmão Ismael e sua grande caravana. Ismael? Isaac, meu irmão. Como vai, Ismael? Pelo visto melhor que você. O que aconteceu com seus olhos? A minha vista se escureceu com a idade. Pois eu, apesar de anos mais velho que você, gozo de boa saúde. Costumam dizer que os descendentes de vocês serão como estrelas no céu. Pois os meus terão essa marca. O que é? Ele está mostrando uma tatuagem de lua no pulso dele. Eu sei que não é hábito de vocês ver uma coisa como essa, mas nós sempre fomos muito diferentes, não é mesmo? Aqui devo sua visita. Se tivesse me avisado, eu teria me preparado para recebê-lo. A gente queria fazer uma surpresa. Ai, gente. Quem está aí com você? Me refiro a mim e a Ismael. Confesso que jamais pude imaginar que seu filho mais velho me enviasse mensageiros me pedindo uma de minhas filhas em casamento com ele. O quê? É isso mesmo, meu pai. Eu vou me casar com uma das minhas primas. Tio Ismael! Saúl! Um jovem forte e de porte imbejável, como me disseram. Eu estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, tio. Eu também não podia imaginar que eu teria tanta afinidade com meu sobrinho. Eu também não, mas eu me sinto ótimo com isso. E apesar de ser a primeira vez que estamos aqui nos vendo, conversando pessoalmente, parece que já nos conhecemos a vida inteira, meu tio. Eu tenho essa mesma sensação. E olha, eu confesso que eu estou muito ansioso para conhecer a minha nova futura esposa. Eu passei os últimos dias só pensando nela, meu tio. Querendo e desejando que esse dia chegasse logo. Na sua espera, finalmente terminou. Tragam o malate. Tragam o malate. É um prazer conhecer face a face o tio de que tanto ouvi falar. E que agora vai ser meu sogro. Pode ter certeza que depois da minha chegada, sua família nunca mais será a mesma. Pelo vício estou diante do meu futuro marido. É mesmo belo e viril, como seus mensageiros falaram. Eu vejo que o meu tio escolheu a mais linda de suas filhas para ser a minha esposa. Não só a mais linda, a mais parecida com o meu. Realmente é um privilégio. E eu me sinto honrado, meu tio. É um prazer enorme conhecê-la malate. O prazer é todo, meu. Então era isso que ele estava escondendo? Acredito. Não acredito que Isaú vai ter outra esposa. A gente não é suficiente? Gostou da surpresa, meu irmão? A senhora vai ganhar uma nova nora, mãe. Oh, que alegria! Agora vamos ficar todos em família. Pena que o senhor não pode ver, meu pai. Mas a filha do seu irmão é realmente belíssima. Como é que você pôde fazer uma coisa dessas comigo e com a sua mãe, Isaú? Eu só tive a mesma coragem que vocês tiveram quando favoreceram o enganador e me desprezaram. Ninguém te desprezou. Você é que se excluiu dos planos que nós e Deus tínhamos para você. Fazendo tudo errado. Tá bom. Tudo bem. Mas o que o senhor vai fazer, então, meu pai? Vai devolver a moça para o seu irmão? O senhor vai fazer Ismael e Malate voltarem humilhados para o Egito, pai? Eu acho que meu tio ia se sentir bem afrontado. Realmente, não ia ser nada bom. Essa rejeição, meu pai, com certeza ia causar confrontos perigosíssimos entre os nossos clães. Muita gente ia se machucar. Pois saiba que eu não vou fazer esse casamento. Você e Malate jamais terão a minha bênção. Para mim, não é nenhuma novidade ver você negar me abençoar, pai. Mas só para deixar bem claro, sou eu que não quero que você faça o meu casamento. Eu prefiro a bênção do tio Ismael. Com certeza ele vai ter todo o prazer de me dar. E eu todo o prazer de recebê-la. GENESIS 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 GENESIS